Aquário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, sua calma fará maravilhas e acabará com os conflitos, você será recompensado com satisfação financeira pelos esforços pessoais, evite movimentos bruscos, humor, contanto que você não se esqueça de adicionar uma pitada de humor às palavras, tudo vai sair bem, algumas verdades podem machucar as pessoas com muita facilidade, amor, você deve enfrentar o tumulto emocional do seu parceiro, não é necessariamente culpa sua, por isso não leve tudo ao pé da letra, confie na sua habilidade em manter a cabeça fria, dinheiro, seja realista com seus planos, você é muito ambicioso, trabalho, com um pouco de paciência, você está conseguindo ser mais aceita em sua equipe, mas isso leva tempo, tenha um bom dia Aquário, até amanhã. E aí E aí